Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Seu caminho, mas sempre canção, não vou, mas trabalho com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Não vou vir a mim, buscar, mas só vou, de modo pra tu ir, dançar com meus pés. Quem não chegou, chega assim Quem não ganha, chega assim Quem não ganha, chega assim Quem nasce Quem não ganha, chega assim Quem nasce, quem pega Te vivo ao tiro Sempre há lugar pra mais um Que te chama, te mexer Mas te mantém Quem passa a vida no quieto No tempo assim vai correr Prefiro morrer Quem sabe onde viver Sem saber Quem chegou, já tá vendo Quem não chegou, se vale Partir de dor Quem não chegou, chega alguém Não anda no chiquinho Quem nasce Quem não anda no chiquinho Quem nasce Quem não anda no chiquinho Quem nasce Eu fiz um acordo De coexistência pacífica Com o tempo Nem ele é sério Nem eu fui o tempo O dia a gente se encontra